Maringá e região recebem 17 novas viaturas. Maringá recebeu essas viaturas, dessas 17, 10 devem ficar na cidade e as demais serão distribuídas na região. Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu, Marialva, Mandaguari e Floresta. Os veículos foram locados pelo governo do estado do Paraná, como explicou o comandante aqui do 4º Batalhão, o Coronel Bildenberg. Além das viaturas, o 4º Batalhão também inaugurou na manhã de hoje a reforma da central de operações, o chamado Copom. O prédio era antigo e recebeu investimentos de 270 milhões do Conselho de Segurança, dinheiro que veio de um bazar de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. E aí eu aproveito esse gancho, já que estamos falando de segurança, da sensação da falta de segurança e assim por diante, para perguntar uma coisa para os senhores aqui dessa bancada e para a senhora também, Regiane. Começando pela senhora. Vêm novas viaturas, mas se não tiver policiais, vai adiantar alguma coisa, ter mais viatura, mais viatura, porque precisa de policiais também, não é? Exatamente, foi o primeiro pensamento que eu tive quando eu li a matéria. Enfim, né? O que nós vamos falar sobre isso? Eu gostaria realmente que tivesse em todos os lugares dentro da viatura ocupada por policiais, para que a gente pudesse ter mais segurança. E também gostaria que pelo menos cada bairro aí num perímetro tivesse uma viatura sempre à disposição. Isso é um desejo não só meu, mas acho que da população inteira, né? O que a gente fala mais sobre isso, Zéias? Não sei. Ficamos na esperança e no desejo, porque cobrar a gente tem cobrado. E o povo precisa cobrar também dos nossos representantes, no caso dos nossos deputados. Temos feito isso aqui há pelo menos um ano. Mas o povo também precisa. Edivaldo Magro, 17 viaturas, 10 ficaram para Maringá. E aí o resto para as cidades da região, eu estava vendo aqui, é uma para cada cidade. Acho que Sarandias foi com duas viaturas. Duas viaturas para Sarandias. É pouco, né? É importante, Diego, dizer que se nem se trata de aumento da frota, e sim reposição da frota. Há muito tempo o Maringá não recebe viaturas, ou recebe bem escalonado. Não há nenhuma novidade disso, é só uma reposição. Pode até haver uma crescente de algumas duas ou três viaturas, quando você tira algumas viaturas que já estão deterioradas pelo uso. A Polícia Militar está fazendo algumas alterações no contexto de funcionamento dela, de forma a aliviar o pessoal que está na administração e aumentar um pouco o contingente, tornando mais eficiente aqueles processos internos, mais tecnológicos, de forma a você ter menos contingente envolvido com a burocracia e mais em atividades, de fato, na rua. Como a Regina disse, quando você tem uma viatura parada em algum lugar, dá a sensação de segurança. É bacana quando você vê, no final do ano, tinha aquele Cosme e Damião, que chamavam, que já era uma parceria e ficavam dois andando. O pessoal que estava fazendo o último momento do estágio da SFAEP, que fizeram esse trabalho, aumentou um pouco. Então, você olha e dá a sensação de segurança, que eu acho isso fundamental. Acho que a gente tem que, de alguma forma também, a gente critica e critica. Quando se há uma entrega de viaturas, desde a Sepolka ou Emun, lembrando que essas viaturas são semiblindadas, elas toleram algum tipo de armamento. Então, é a polícia militar, é o governo estadual, é deputado, é fazendo alguma coisa para a segurança. E acontece exatamente num dia, né, Osais? É interessante. E assim, lógico, obviamente, não deve ter sido premeditado. Mas num dia muito tenso para a cidade, quando você vê duas cenas terríveis, né? Esse assassinato e essa tentativa de assassinato. Isso se o sujeito acredita, eu não sei qual é a informação sobre ele, morreu ou não. Não estaria internado, não estaria gravíssimo. Então, sim, num dia meio tenso para a segurança da cidade. E até perde muito peso essa ação do governo. Bom, deixa eu só fazer uma correção aqui. O Xaboco até escreveu lá no nosso chat, né, perguntando, é 270 milhões ou 270 mil que você falou, Osais? 270 mil do Conselho de Segurança, certo? Só para deixar bem claro aqui, explicado. Calazans, é importante vir, sim, viaturas. Às vezes, igual o Edivaldo Magro falou, dá para trocar, às vezes, uma viatura mais velhinha, né, para uma mais nova e assim por diante. Mas precisava de mais, né? Precisamos de mais. A nossa região precisa mais. Com toda certeza. Eu acho que, de fato, tem que separar um pouquinho, na medida em que é melhor receber do que não tê-las, né? Tão bom que tenha vindo as 10 viaturas para Maringá. Sabendo que não se trata de acréscimo, mas sim de substituição. E, aliás, diga-se de passagem, existe uma demanda de reposição, de substituição de equipamentos gigante, sobretudo na polícia civil, também, porque a polícia civil tem equipamentos muito velhos e, às vezes, sucateados. Também precisa de uma reposição urgente. Agora, é muito pouco. Sabe qual que é a falta? Eu não sei se não existe ou se está faltando comunicação por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Falta, assim, demonstrar qual é a política de segurança que tem para a cidade. Entendeu? A população conhecer, saber como é que se trabalha, né? O que é que se faz? Porque muitos aqui colocam, inclusive, aqui no chat, dizendo que está na hora de voltar os módulos que a gente tinha. Antigamente, em Maringá, eu me lembro de ver o debate quando os módulos acabaram, dizendo que o módulo não é um bom formato de segurança, porque ele permite que o bandido ataque policial. O policial fica todo parado ali, fica fácil, fica um alvo fácil, né? Falava-se isso à época. Então, qual é a solução que tem? Que tipo de ação a polícia faz? Se eu não estou jogando essa responsabilidade, José, isso para a polícia aqui. Eu acho que quem tem que dizer isso é a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Sabe o que ela está fazendo, como é que essas dez viaturas aqui vão poder auxiliar a Maringá, como é que se trabalha para que a população saiba que existe uma política pública de segurança, porque a sensação é de que não tem. Muito bem, Marcelo Bulgarelli, e daí? É positiva a notícia. É lógico, todo novo equipamento é para comemorar, né? Sim. Mas aquilo que a Regiane falou, precisamos de mais policiais, não adianta fazer escola sem professor, não adianta fazer hospital sem médico, e nós precisamos realmente, o que o Carlos Santos falou, de uma política de segurança pública, uma coisa bem clara, uma coisa estratégica. Isso que a gente está vendo aí é apenas uma reposição, que bom que está acontecendo, é importante, mas também não temos nem a dimensão de qual é a necessidade maior ainda dessa reposição. Muito bem. Carlos Henrique, pois não? Depois com o Carlos eu quero fazer um comentário. Tá bom, Carlos Henrique, vamos lá. Nós precisamos de viaturas, precisamos de mais policiais, precisamos de inteligência no monitoramento, essas câmeras aí têm que funcionar, e de forma rápida o acesso a elas, aos policiais, para que eles possam chegar no momento do incidente. Nós precisamos de novas leis e novas regulamentações, porque se tem uma das coisas que é decepcionante é aquela audiência de custódia, né, Calasano? É difícil, o policial prende o suposto bandido e para ele é oferecido cafezinho e perguntado se está muito frio o ar-condicionado e se os policiais trataram ele bem na condução dele. Então, é disso que nós precisamos. Muito bem, Regiane, 30 segundinhos então. Eu quero aproveitar que o assunto é polícia, então nessa confusão do trânsito hoje, como eu lhe contei, aqui na Paraná com a 15, mais ou menos, estava sem semáforo, e existia um carro de polícia ali multando as pessoas e não dando assistência ao caos que estava ali. Então, é só uma observação. Aí não é da minha alçada, mas daí o caos estabelecido e ninguém faz nada. Então, essa jogação para lá e para cá também, ao meu ver, tem que resolver. A gente precisa dar uma melhorada ainda no todo. O agente que era para ajudar no trânsito estava multando. É isso que aconteceu.